Olá pessoal, tudo bem com vocês minha gente? Aqui tá bem graças a Deus e eu profetizo que todos vocês também estejam em nome de Jesus. Pessoal, vou gravar um tour aqui pelos meus perfumes, tá? Uma escrita aí pediu faz tempo já que é pra mim gravar, pessoal, mas como você sabe eu guardo meus perfumes todos nas caixas e pra tirar, gente do céu, tem que ter muito tempo, sabe? Mas hoje eu resolvi tirar todos eles porque eu tava limpando os frasquinhos e aí já vou gravar aqui um tour aqui pra vocês, tá bom minha gente? Eu separei aqui meio que por marcas, ó, coloquei primeiro Natura, depois Boticário, Avon e assim foi. Tá bem apertado aqui, tá vendo, pessoal? Esse é todo o espaço que eu tenho e eu não tô comprando mais perfumes enquanto eu não secar alguns aqui porque eu não tenho mais espaço, ó, tá todo completo. Faz um ano e meio já que eu não comprei mais nenhum perfume, todos os meus perfumes que eu tenho aqui eu uso, tá, pessoal? Eu não compro perfume pra colecionar, eu compro porque eu gosto de usar, inclusive tem alguns aqui que já tão até acabando e eu não compro, eu não sou colecionadora, eu compro perfume pra usar. Todos os perfumes que eu tenho eu uso, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, Crisca Drama da Natura, é... Crisca Jeans da Natura, maravilhoso, fresquinho, sol de natura, lua de natura, é... Ecos Moça, amo esse perfume pra ficar em casa, é maravilhoso. É... Humor próprio, humor de salto alto, é... Humor, beijo de humor, peraí como é que é? É... Humor mais beijo, ele é... Ele vem junto com esse aqui, ó, Eu uso os dois, misturo as duas fragrâncias. Beijo de humor. Luna Intenso. Esse aqui tá descontinuado faz tempo, eu nem uso mais ele, ó. Amor América, Polo Santo, ainda tem bastante, mas eu não uso. Quando tá descontinuado, eu fico assim sem querer usar, sabe? Não sei por que, gente, que eu tenho essa mania. Aqui, ó, Luna Radiante, Amor, Biografia. Esse é o tradicional, eu amo ele, meu perfuminho da adolescência. Vou tentar ser o mais rápido possível, tá, pessoal? Esse aqui é o Essencial Exclusivo. É, Essencial Exclusivo. Essencial Ud, eu amo esse perfume, mas ele é difícil de usar, porque ele é muito intenso. Então, aqui foi Natura, agora vamos Boticário, ó. Linda o Boticário, sou apaixonada nele. Make B, ui! Make B, ui! Caiu aqui, gente do céu, me susto. Make B, urbain balé. Gente, vai ficar assim mesmo, vida real, tá? Não vou cortar. Make B, eu de parfum, esse é mais intenso. E, geobomb, forré, caramelo. Coffee Woman, esse é maravilhoso, eu amo esse. Florata, flores secretas. Florata, blue, e esse foi descontinuado nesse frasco. Ele tá bem mais fraco no novo frasco. Anne, também foi descontinuado nesse frasco. Só tem um pouquinho, ó. E eu já parei de usar, porque... Eu vou... Esse perfuminho tem um caso de amor com ele. Então, eu vou deixar ele aí nesse frasco. Aqui, Capricho Love, descontinuado também. Esse aqui, como é que chama, meu Deus? Intense, né? Foi descontinuado também nesse frasco. Eu tenho a impressão que parece que ele tá em outro frasco, mas não tá igual. Aqui, ó. E Gil Choque, descontinuado também nesse frasco. Quer dizer, nesse frasco, eu acho que... Bom, não sei. Nesse frasco, eu tenho certeza que tá. Não sei se ele tá em outro. Acordes Harmonia. Eu acho que... Não tenho bem certeza, não. Mas acho que tá descontinuado também. Capricho Superpoderes. Glamour Tradicional. Esse perfume, eu já sequei vários frascos dele. Mas agora eu dei uma abusada dele, sabe? Tô bem enjoada. Minha filha mais que usa. Esse aqui também tá descontinuado. Glamour. Love Me. Eu acho esse frasquinho tão lindo, gente. Esse aqui, meu perfume de amor. Que eu amo ele, ó. Água fresca. Eu tenho um caso de amor com esse perfume. Porque foi um perfume muito suado que eu comprei na minha adolescência, né? E, nossa, pra mim foi, assim, uma vitória. Eu só tinha ele. Free Hangs. Esse aqui é maravilhoso. Fresquinho, ó. Esse é bem provável que eu vou dar uma descansada dele quando ele acabar. Já tá nos finalmente. Depois eu devo comprar outro. E, nossa, maravilhoso. Esse aqui é um perfumado. Como é que chama esse aqui, meu Deus? Esse aqui é de lavanda. Tati. Esse aqui é o Tati. No frasquinho antigo, ó. Maravilhoso. Uma lavanda maravilhosa. Bom, então, aqui foi Boticário. Aqui vamos de Avon. Luminata. Esse aqui foi uma edição de Dia das Mães. Ele veio com essa pedrinha de esvaroso, ó. Lindo. Acho lindo esse frasquinho. Luc Forré. Tá descontinuado também. Acho esse frasquinho também bem bonitinho. Esse aqui, Love, da Jennifer Lopes. Descontinuado também. Maravilhoso esse perfume. Amo. Muito, muito bom. Faroe Infinite. Nos finalmente. Mas não tô usando agora porque tá muito calor. Essência Sensual. Perfuminho de adolescente. Muito bom. Elogio. Gosto muito também. Luz dos Olhos Teu. Essa aqui é da linha Mulher e Poesia, né? Por Vinícius de Moraes. Eu não tenho bem certeza. Eu acho que ele ficou um tempo fora de linha, mas voltou. Esse aqui eu sei que tá fora de linha. Foi descontinuado faz tempo. É, 300KM. Lavanda Light. É Lavanda Light, meu Deus? Deixa eu ver. Lavanda... É, Lavanda Light. Esse aqui, Topaz. É, ainda Avon, né, gente? Faroe Rebel. Avon. Esse aqui é... É... Red Fowles Orchid. Esse aqui... Eu não tô muito usando esse perfume, não. Ele tem uma nota de calone que... Em mim não fica bem, não. Bom, então agora... Passar aqui pra Eudora. Eudora eu tenho pouco, só. Prelude S. Perfume de mel. Esse aqui é um pote de mel. É... Lavique Tourie. É... Chic Retro. É... Eudora Rouge. Maravilhoso. Parece muito com Cid, Jorge Armani. É... Eudora Kismi Gold. Muito bom também. Agora vamos aqui, Jequiti. Esse aqui já tá nos finalmente. É... Brilhe. Muito bom esse perfume. Fresquinho. Maravilhoso. Giovanna Antonelli. Jequiti, né. Eliana... Eliana Cristal, ou não? Eliana Quartz. É, Eliana Quartz. Quartz? Deixa eu ver, gente. Do céu. Eu tô sem óculos. Devia ter pegado o óculos, né. Mas é isso mesmo. Eliana Quartz. É... Ana Furtado. Maravilhoso. Amo esse perfume. E esse aqui tá descontinuado faz tempo. Elegance Noir, da Ana Hickman. Ele parece muito com o Lanouir Tressor, de Lancome. Muito parecido. É... E parece também com o Quem Disse Berenice, da... Com o... Um da Quem Disse Berenice, que eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Jardim de Rosas, de Marrogani. Aqui já foi pra Marrogani. Aqui... Pera e Gerânio, Marrogani também. Esse aqui é uma linha exclusiva da Marrogani. Muito boa. Não perde nada aí pros importados. Olha... É... Pitoifal, de Marrogani. Esse aqui é muito bom. Mas esse perfume aqui tem que ter passimônia. Porque... Ele dá uma sufocada, se for em dias quentes. Não é legal pra dias quentes. Glan, de Marrogani. Maravilhoso. Super elegante esse perfume. Agora vamos aqui pra Rinodê. É... Grace Midnight, da Rinodê. Maravilhoso. Olha que lindo esse frasco, gente. Eu acho lindo. É... Fili. Aqui minhas tacinhas lindas. Sport for Him. E... Sport for Him, da Rinodê. A... Masculino, feminino, né? Mas eu uso os dois. Porque sou dessas. É... Vênix Lore. Maravilhoso. Esse aqui é a inspiração do... Coco Mademoiselle de Chanel. E é maravilhoso. Tanto que o meu Mademoiselle já acabou. E eu nem vou comprar outro. Porque... Esse aqui pra mim... Não deixa nada a desejar. Sabe? Me atende muito bem. Então, vamos aqui. Da quem disse Berenice... Desobediente. Ele parece com o elegância no ar que eu falei com a Cê da Ana Hickman, que tá descontinuado. Desobediente. Quem disse Berenice. Esse aqui... Esse aqui... Amor na Amor. Ainda no frasquinho antigo. Eu não tenho... Não sei se ainda existe ele. Deve existir, mas em outro frasco. É... Porque todos esses frascos saíram de linha. Aqui, Giovanna Baby. Aqui tá aleatório, tá, pessoal? Porque são perfumes que só tem um de uma marca. Então, tá aleatório essa parte aqui. É... Água de coco. Da L'Occitane, Brasil. É... Extrême... Gente... É... Extrême... Gente do céu. De novo, gente. Relevem, tá, pessoal? Meu desastre. Extrême Story de La Rive. Muito bom também. Esse aqui foi uma edição especial da Cacau Show. Love Shock. Foi uma edição de Dia dos Namorados. Ele tem notas de chocolate. Aqui, Dona de La Rive. Parecido com o... Aquele lá da Dolce Cabana. É... Gente, esqueci o nome. Light Blue. Parece... É a inspiração do Light Blue da Dolce. Não sei se é a inspiração, mas parece. É... Aqui foi uma... Um perfume que eu mandei personalizar com a foto da minha filha. É da Tipos. Ele chama Chocolar da Tipos. É... Ela faz perfume personalizado. A gente escolhe a fragança. E escolhe a fotinha. E eles fazem o perfume. Aqui... Bela Flor da Água de Cheiro. Que já apareceu muito aqui no canal, né, minha gente? E... Aqui agora vamos para os importados. Cortados. É... Carolina Herrera. É... Ai, gente. Como é que é o nome desse perfume? Godgel de Carolina Herrera. Aqui, meu Mademoiselle. Que eu já dei por encerrado. Porque... Eu vou deixar só esse pouquinho aí. Pra... Só pra matar a saudade quando eu quiser. Porque eu já tenho outro lá. E... Não vou... Não tô usando mais isso. Aqui... Classic. Tradicional. De Ampour Gloutier. Aqui... Lancome. Como é que é o nome desse? Meu Deus. É... Ai, gente. Como é que é o nome desse perfume, meu pai? Ah, depois eu lembro, gente. Lavi. Lavi e Belli. De Lancome. É... Aqui... Neroli e Orquide. Da L'Occitane, província. Aqui... É... Hipnose de Lancome. Aqui... Poison da Dior. Maravilhoso. Minha paixão, esse perfume. Eu não sei se ele tá descontinuado, gente. Tem bastante tempo que eu tenho esse perfume. É... Mas ele é maravilhoso. Aqui também... Da Dior. É Poison. Hipnose de Poison. Da Dior. Aqui... Laguna. Salvador Dali. E aqui... Meu Avatin. Sou apaixonada nele. Maravilhoso. Esse aqui é perfumão. Perfumão mesmo. Muito, muito, muito bom. Meu Avatin tá aqui, meu amado. É... Aqui... Doce Amor, da Fiorucci. Muito bom. Levinho, fresquinho. Parecido com o... Aquele lá da... Cloé. É... Abelha Rainha. Gente, esse perfume aqui saiu... O nome dele, sabe? Do frasco. E eu não... Esqueci. Mas eu sei que ele é da Abelha Rainha. Pronto. Aqui... É uma lavanda. O frasquinho é de um perfume da Natura. Mas o que tem aqui é... É uma... Chama... Hora do sono. São... Aqui são perfumes que eu deixo separado pra eu... Fazer meu... Minhas rotinas de banho. Aqui com minhas aromaterapias. São perfumes mais pra relaxar. Aqui é um da Eliana. Aqui é de 30ml. Maravilhoso esse perfume. Da Jequiti também. E aqui... Eliana Cristal. Aqui é minha rotina, né? De... Que eu faço pra relaxar. Alfazema. Uma lavanda maravilhosa que eu não fico sem. Aqui... Águas de verão dourado. Eu deixei esses na frente porque eu tô querendo secar eles. Aqui é flor de laranjeira. Não, laranjeira em flor. Bambu oriental de marroga. Banho perfumado. Maravilhoso. Eu amo. Aqui é avum. Água Vibe. Chipre. Esse aqui é... Body Splash da Vitória Secrets. Gosto também. Frutado bem bom. Ameixa negra do Boticário. Tudo aqui é Body Splash. Amor no ar. Boticário. E aqui é ameixa que eu amo. Ainda no frasco... Águas de ameixa no frasco antigo. Maravilhoso. Apaixonado. Então aqui... São os que eu uso mais à noite. Pra minha rotina. Pros meus momentos pra relaxar. E... Foi isso, minha gente. O espaço que eu tenho pra eles é esse aí. Eu não tô comprando mais nenhum. Porque eu vou secar eles. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros que tão ali aleatórios, ó. Aqui, pessoal. Esses aqui, tá? Eu deixei nessa caixinha porque não cabe lá. E também eles tão separados pra secar. Tem até um vídeo aí dos perfumes que eu fiz pra secar. E eu já consegui secar bastante. Mas ainda faltam esses aqui. E alguns daquela lá... Coleção lá que eu mostrei. Que eu quero secar também. Porque já tá pouco no frasco. Então aqui, ó. Também aqui é pra minha rotina de... De autocuidado. Pra relaxar. E eu tô querendo secar eles. Então eu deixei separado pra me focar neles, ó. Águas de lavão. É... Campos de violeta. Da Natura. Tem esse perfuminho aqui. Que é um perfuminho infantil. Que eu amo. Usar esses perfuminhos infantis. À noite. Esse que é da Muriel. Pra relaxar. É maravilhoso. Águas de liro. Da Natura. Também pra secar. Já tá nos momentos finais. Essencial. Tradicional. Também nos momentos finais. Essa Muriel aqui é de laranja. É... Também pra relaxar. Maravilhoso. Flor de laranjeira. Aí, ó. Da Muriel. Baratinha essas colônias. Eu amo. Eu tomo banho delas. Essa aqui tem cheirinho de neném. Vai muito na pegada da mamãe bebê da Natura. É o... Muriel Mames. Tá vendo? Eu achei ele bonitinho. Porque ele tem esse sapatinho aqui em cima. Frasquinho delicado. Uma gracinha. Aqui tem esse... É lavanda. É lavanda. É lavanda. Nos finalmente. Eu uso muito lavanda, gente. Porque... Pro controle da minha ansiedade. Eu uso muitas notas de lavanda, sabe? Aqui é um body express da Vitória Secrets. Também já tá nos finalmentes. Separados pra acabar. Meu amado frescor de moça. Ecos moça. Frescor. Nos finalmente. Mas eu tenho aquele outro lá. Mamãe bebê da Natura. Essa aqui é uma lavanda maravilhosa que tem aqui. Que eu uso também aqui pro meu cuidado de autocuidado, né? Aqui é o Hora do Sono da Johnson. Uma colônia Hora do Sono que eu uso também pra relaxar. Tá bem cheio o frasquinho, ó. Porque o frasco que eu comprei da Johnson era bem grande. Então, eu tirei e botei nesse frasco aqui. Aqui são decantes e perfuminhos de bolsa. Que às vezes eu quero levar pra alguma viagem. E não quero levar o frasco grande, ó. Aqui é o Herbaê da L'Occitane Provence. Aqui é o Eliser Nui. Esse aqui é um importado. Narciso Rodrigo de Parfum. Aqui tem algumas amostras, ó. Aqui são perfuminhos da Natura também. Pequenininhos, ó. Polo Santo. Esse aqui só tem uma gotinha. O que é isso, meu Deus? Ai, gente. Ai, não tô conseguindo enxergar, não. Bom, mas esse aqui também nem tem mais no frasco. Só uma gota. Aqui são algumas amostras de Marroga. Ó. Natura, Boticário. Enfim. Aqui são decantes que eu comprei no Guido Decante. Esse aqui é o Moriá da Tom Ford. Eu não gostei. Pra mim ele não deu. É um perfume maravilhoso, mas a nota de cereja dele me enjoou total. Aqui. Não, o Moriá é esse aqui, gente. Esse aqui é o Femme. Esse aqui é bom. Esse aqui eu gostei mais. Mas quando esse decante acabar também eu não vou comprar mais, não. Esse aqui saiu aqui o nome, gente. Mas ele é inspirado no Delina de Parfums de Marley. Eu... Ele saiu aqui o nome e agora eu esqueci. Mas é muito bom. Mas eu... Ele já me deu uma sufocada também que eu exagerei nas borrifadas. Então, aqui meus frasquinhos pequenininhos. Fica aqui. E... Gente, então foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu tour aí pelos meus perfumes. E gratidão a todos vocês que ficou até aqui comigo, tá, pessoal? Logo mais a gente se encontra num próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós. Vamos lá.